A namoradinha de lá me junteu, sei que estou errado, mas iremos sempre nos acontecer. Eu te acendei, eu te encerroi, me disfarcei até pra me derrotar. Eu te acendei, eu te encerroi, me disfarcei até pra me derrotar. Eu te acendei, eu te encerroi, me disfarcei até pra me derrotar. Eu te acendei, eu te encerroi, me disfarcei até pra me derrotar. Eu te acendei, eu te encerroi, me disfarcei até pra me derrotar. Eu te acendei, eu te encerroi, me disfarcei até pra me derrotar. Eu te acendei, eu te encerroi, me disfarcei até pra me derrotar. Eu te encerroi, me disfarcei até pra me derrotar.